Toda vez que eu faço um vídeo mostrando skins que podem entrar no jogo, eu recebo comentários do tipo Nossa, o CS tá virando valorante. Olha, essa skin nem parece CS. Eu acho que esse tipo de comentário acontece porque algumas skins mostradas durante a série são bem coloridas, fugindo do realismo. Se você curte skins mais realistas ou então com pinturas mais simples, sem problema nenhum. Cada um com a sua opinião. Inclusive, eu curto algumas skins nesse estilo também. Eu gosto de todo tipo, na real. Mas dizer que o CS tá virando valorante porque o jogo coloca skins com pinturas mais diferenciadas não faz sentido nenhum. É basicamente desmerecer a história do CSGO falando que ele tá copiando alguma coisa. Olha isso aqui. O Valorant foi lançado em junho de 2020. Se liga nessa M4. A Shantikos Fire. Ela lançou em abril de 2016. Já a Canelo Revolution foi lançada em agosto também em 2016. Uma skin completamente rosa e muito bonita por sinal. A famosa AWP Hyper Beast, que é extremamente colorida, entrou no jogo em 2015. Mesma coisa a M4-1 Hot Rod, que tem essa textura mais brilhante e também chegou no game em 2015. Enfim, eu podia citar várias e várias skins coloridas, com texturas diferenciadas e com ilustrações malucas, que vieram antes do Valorant. Então não é porque a M4-1 é verde que o CS tá virando outro jogo. É uma coisa que já faz parte da história do game há muito tempo e eu curto muito, por sinal. Agora, por que eu comecei esse vídeo falando sobre isso? Sei lá. Só aproveitei que a gente tá indo pra mais um episódio de Mundo Oculto das Skins pra falar sobre. Pra agradar todo mundo, hoje eu separei bastante skin realista, mais simples e também skins bem coloridas. Lembrando que tudo que tá nesse vídeo foi publicado por criadores da comunidade lá na oficina da Steam. E se a Valve aprovar, as skins entram no CS2. Vambora, porque tem muita coisa incrível no vídeo de hoje. E como eu sempre gosto de relembrar, pode estar chegando logo no lançamento do CS2, caso a Valve decida lançar uma coleção logo no lançamento do jogo. Você tá olhando agora pra 5 Falcons. Agora pra 10. Agora pra 20. E agora pra 38, moleque. O sorteio da vez é de 38 Falcons pra 38 pessoas diferentes. Pra participar, já sabe. Vem no Q-Drop, o maior site de abertura de caixas do mundo. E aqui, colocando qualquer valor com o cupom Polyx, você ganha 10% bônus, mas a possibilidade de entrar no sorteio. É só preencher o formulário na descrição. O Q-Drop tem várias caixas com os preços mais variados possíveis e aquele sistema de upgrade brabo também. O link vai tá aqui na descrição. USP Porcelana é a primeira skin desse vídeo. Eu já mostrei outras skins que esse mesmo criador fez nessa temática de porcelana. Assim como todas as anteriores, essa USP ficou sensacional, cara. Não tem como não dizer que não tá incrível. O legal é que essa arte aí agrada tanto aquela galera que gosta de coisas mais simples, tanto a galera que gosta de coisas mais complexas, mais coloridas. A gente tem uma ilustração bacana na USP. Tem azul, tem esse branco gelo, tem dourado. E essa skin com a iluminação do CS tá ganhando demais, irmão. O negócio não parece nem porcelana, parece vidro, sei lá. Ainda lembra um pouco a avó, pô. Então, tipo, tá ligado? Essa única skin significa muita coisa. A K-47 Flashpoint. Vocês estão vendo a versão branca agora, que é incrível. Inclusive, já dá pra ver ali como a iluminação tá afetando essa skin. A parte das chamas é completamente metalizada. Então, dá aquele aspecto bem realista pra skin e bem bonito. Se você gostou dessa K, a boa notícia é que o criador fez mais duas versões. Uma vermelha e outra roxa. Quem já é inscrito há um tempo sabe que minha cor preferida é vermelha. E essa versão vermelha tá incrível. Pra mim é melhor que a versão branca. Só que ela fica atrás da versão roxa. Não sei explicar, um bagulho meio matuê ficou muito bom, cara. Esse roxo ali com degradê, ele começa ali no azul e depois vai pro roxo lilás, né? Ficou sensacional, um bagulho simples, minimalista. Mais uma vez, pra quem gosta de skin simples, sem muita cor, sem muita ilustração. O criador também replicou a mesma ideia na USP. Ele fez uma versão branca, uma versão laranja e outra azul. Dessas três, eu acho que minha preferida foi a azul. Essa laranja acabou me lembrando muito a Blaze, a Jiggle, o Blaze. Então eu fico com a azul mesmo. Eu, pessoalmente, preferi essa skin aí na K. Apesar de ter achado o resultado bem bacana na pistola, eu preferi o Rift. Desert Eagle Diamond. Mais uma skin que se aproveita do CS2 pra emplacar ali uma textura de ouro. Olha o brilho que isso aí tá soltando, cara. Tá maluco. Eu sei que tudo depende da raridade da skin, mas com certeza essa seria uma raridade alta. E seria algo bem caro. Seria o mesmo pique daquela K, arabesca dourada. E ela é uma skin bem carinha. Agora a gente tem uma skin que a gente tem que prestar atenção porque muita gente tá especulando que ela vai entrar no jogo em breve. Talvez seja a primeira WP do CS2. Quem sabe? Faz sentido. Não, novidade pra ninguém que a Overpass do CS2 foi lançada e tá um bagulho lindo demais. O mapa praticamente sofreu um remake. Com esse, entre aspas, remake, o desenho do dragão que ficava lá no parquinho foi alterado. O dragão tá completamente diferente. A conta oficial do CS2 no Twitter chegou a dar um spoiler antes de lançar a Overpass colocando esse dragão no banner. Ou seja, parece uma parada importante pros caras. Então se a gente tem a Dragon Law, uma skin baseada no dragão que tem lá na Cubblestone, nada mais justo que a gente ter uma skin do dragão da Overpass também. É um boato que já existe há muito tempo, cara. Desde o CSGO. Dado o contexto, toma a WP Daydream. A ilustração dela é completamente baseada no novo dragão do mapa. É um dragão... É um dragão com corpo corol... É um dragão... É um dragão com corpo corolido... É um dragão com corpo coroli... O dragão tem um corpo com várias cores. Começa no verde, vai pra amarelo, laranja, vermelho... Mas eu não gostei muito dessa skin não, tô sendo sincero. Não sei, cara. Eu acho que eu achei ela azul demais. Mas esse azul não combinou com o dragão, não sei, não curti. Não achei horrorosa, mas acho que a WP do Overpass merecia um pouco mais. É claro que isso é uma criação de alguém da comunidade. Não necessariamente vai entrar no jogo. Outro criador da comunidade pode chegar e fazer uma outra skin usando o mesmo dragão. Ah, não vai muito na minha opinião, não. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa skin, beleza? Eu daria um 6. Só que, ó, ainda existe uma possibilidade da Valve nem criar uma skin pra esse dragão do Overpass. Da última vez que a Valve colocou dragão numa skin, deu Beyblade. Eu tô me referindo à WP do Dolor. Pouco tempo depois dela ser lançada, ela já foi retirada do jogo por problemas de direitos autorais. A Valve imediatamente substituiu a WP do Dolor pela AWP do Alice. Inclusive, foi uma excelente substituição, na minha opinião, porque a WP do Alice é lindona. Acho que quase todo mundo concorda, né? Inclusive, sou obrigado a falar um tema alternativo. Olha isso aqui. A WP do Alice, adesivada, Kerrigan aqui, versão Champion, 38 conto, testada em campo. Nas tinha um anúncio mais barato, 48. É por isso que eu falo que não tem um lugar melhor que a Dash Skins quando se trata de comprar ou vender skins. Lá é muito mais barato que em outros lugares. Usando o cupom Polis, você ainda ganha 2% do bônus no depósito. Ou seja, o que era barato, fica mais barato ainda. E pra quem quer vender algum item por dinheiro real, você vai conseguir sacar pra sua conta. Não vai ficar preso na Steam, né? É só entrar aqui no site, clicar em Vender Itens. E aí você escolhe como você quer fazer a venda. Se é anunciando pelo valor que você quiser ou instantaneamente que o site te paga no mesmo segundo. Na venda instantânea, você também tem o cupom Polis que te dá a bonificação, ó. Toma. Os preços dos itens subiram. O link da Dash tá aqui na descrição. Voltando pra nossa lista, a K47 Pretty Bird. Essa é uma K que, de certa forma, mescla simplicidade com uma ilustração mais complexa. Eu digo simplicidade porque não tem uma explosão de cores. E tirando o meio da skin, é uma K mais padrão mesmo. Naquelas partes que tem cor marrom, parece que a skin é feita de couro. E mesmo nessa parte, tem detalhe. Olha só que legal, cara. Pena. Tem uma asa ali, lá atrás da K. Já no meio, tem esse desenho desse pássaro maluco aí. Meio mutante, sei lá. A perna dele indo lá no... Indo lá no... No pente da K. Não sei, não. Zeus Dead Fish. Você sabe que qualquer bobeirite acaba me atraindo pra caramba. A brincadeira nessa Zeus é o seguinte. Ela tem essa ilustração desse esqueleto de peixe. Numa cor quase fluorescente. E o restante dela é completamente preto. Então se você for marotar de Zeus num lugar escuro, vai aparecer que você tá segurando um esqueleto de peixe. Só. E aí tem um detalhe que se a gente virar a Zeus, a gente encontra a boquinha do peixe. Pô, muito bem feito. Gostei. USP Furadeira. Essa é outra skin com foco na criatividade e na brincadeira. Justamente porque a gente tá falando literalmente de uma furadeira em formato de skin. Na verdade seria o contrário. Uma skin em formato de furadeira. É a skin mais linda do mundo? Não é. Mas essa cara de transformar o silenciador da USP em uma ponta de furadeira foi genial. Desert Eagle Bad Boy Blue. Essa skin combina prata com azul. O desenho dessa arma é muito maneiro, mano. Se ela entrasse como uma Diego barata do jogo seria maneiro. Glock Airsoft. Essa daqui é o supra-sumo pra quem gosta de skin simples, irmão. Ela não tem quase nada. Só que o significado por trás dela é muito bem pensado. Realmente ficou parecendo um brinquedo de Airsoft. Ela é toda preta com detalhes em laranja. E a própria textura dela realmente parece uma arma de Airsoft. Quem já pegou uma na mão aí viu, tá ligado? Eu tenho um arsenal aqui em casa. Tenho uma M4, uma AK, uma bazuca. USP e Glock Candy. Pra quem foi assistir o filme da Barbie ou ainda vai, pode entrar no clima aí tranquilo. Eu ainda não fui mais pretendo. De qualquer maneira, não tem muito o que falar dessas pistolas. É basicamente uma combinação de branco com rosa que caiu muito bem, mano. Eu achei muito legal. Agora que como a skin não tem ilustração, é realmente só essa divisão de cores. Dá pra fazer aqueles crafts que todo mundo gosta. A AK-47 Firebrief. Essa daí já não tem nada de simples, né, cara? É uma ilustração muito presente que inclusive lembra um pouco a WP do Dolor. Eu tô maluco? Seria mais um dragão entrando no jogo. Eu achei muito legal a skin. Achei uma estética diferenciada. Combinando rosa, azul, amarelo, azul claro. Tudo isso numa K preta. Dá pra ver, ó. Que a base dela é preta. Ela tem os detalhes ali no pente. E também tem o bigodinho do dragão. Olha lá. Ele quase vai lá no rabo, moleque. O maior bigodão. E essas foram as skins do vídeo de hoje. Se você quiser, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre as skins mostradas nesse vídeo. Ela vai ser muito bem-vinda. Se curtiu o conteúdo, não esquece do gostei. De se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima.